Música 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 Boa noite, você acompanha ao vivo no Ligado do Carnaval Na blitz do Ligado do Carnaval Aqui diretamente da sede do Piratas da Batucada Escola campeã do Carnaval, do último Carnaval E aí vai defender o seu bicampeonato Então a gente começou agora a transmissão Pega esse link e vai enviando para os mais diversos grupos de WhatsApp Porque a gente vai acompanhar ao vivo a partir de agora Diretamente da sede do Piratas da Batucada Vamos acompanhar, vamos nessa Música 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 Obrigado a você que nos acompanha Estamos ao vivo no ensaio do Piratas da Batucada Escola campeã do último Carnaval Essa é a frente do Ligado A partir de hoje, todos os dias na sua tela Você vai acompanhar o ensaio Da maioria das escolas de samba Do Carnaval paraense Música Vai compartilhando, vai mandando esse link Vai compartilhando no seu Facebook Para a gente propagar essa cultura Música 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 Da Ana Beatriz e do Felipe Terceiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira E aí o papai e a mamãe da Ana Beatriz Pené Brito e Ana Flávia Brito Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Essa é a Blitz do Ligados do Carnaval A partir de hoje Vamos visitar as mais diversas escolas Do nosso Carnaval Amanhã tem acadêmicos no Sema da Pedreira A partir de hoje 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 Música 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 Vamos acompanhar os fascistas do Piratas Música 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 Da sede do Acadêmico de Samba da Pedreira A partir de hoje você vai acompanhar na sua telinha Até chegar o carnaval As mais diversas escolas de samba As mais diversas ensaios Do nosso carnaval, beleza? Vamos acompanhando, vamos filmar mais um pouquinho Para vocês Vamos acompanhando aqui o ensaio do Pirata da Batucada Pirata da Batucada Pirata da Batucada Pirata da Batucada E aí o ligado do carnaval fazendo esse trabalho, aqui nosso colega Valdemir, registrando as fotos. A turma trabalhando aqui no barracão, Piratas da Batucada, rumo ao pique campeonato, o grande Maurício com a gente. Maurício, chega aí, Maurício! Piratas preparados para o carnaval, muito preparadíssimos, vamos já ensaiando em segunda, quarta e sexta, para a comunidade conhecer o samba, saber o nosso ingresso, o randevudo de grandes mulheres, e homenagear as mulheres do Brasil, o samba, o samba, o samba, o samba todo, mostrar que a mulher tem o poder, que ela pode viver aonde ela quiser, que ela pode estudar, que ela pode ser renegada, que ela pode ser jurida, que ela pode ser o que ela quiser nesse jeito. Vem participar com a gente, somos todos vocês. Aí tem multidade de mulher, você é mulher, e eu te gratuito hoje. Esse é o Maurício, de porto estandarte da escola, fazendo aí para a gente uma demonstração do que ele vai apresentar no dia lá. E aí, rapaziada, ensaiando por aqui, o ensaio do Piratas da Madrugada. Vou falar para vocês um pouquinho da nossa proposta, da proposta da presença do ligado para o carnaval. Nós vamos visitar todas as escolas de samba dentro, na medida do possível. Vou mostrar um pouquinho do ensaio, para mostrar um pouquinho daquilo que rola de melhor para você no carnaval aparente. Amanhã estaremos com a Academia do Samba da Pedreira. Na quinta-feira, deixa por lá, na sexta-feira, nós vamos estar em outra escola de samba, também mostrando para vocês como é que vai rolar no ensaio, semana que vem, Matinha, quem são eles, enfim, o Chaldá da Negra, todas as escolas. A gente vai tentar, nós vamos tentar visitar, tá bom? Vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso carnaval. Na sexta-feira estaremos no Boêmios, lá em Coraci, escola do grupo de acesso. Vamos visitar o Barra Capitula, amanhã, Acadêmicos, quinta-feira, deixa por lá, sexta-feira, Moêmio. Sábado vem a rádio ligada para o carnaval. A gente está muito feliz de poder voltar com a rádio ligada para o carnaval, perto do carnaval. A audiência lá em cima, sábado, a partir das três e trinta, vem a rádio ligada para o carnaval para vocês. Domingo, vamos cumprir o arrastão do Acadêmico de Samba da Pedreira. Semana que vem, terça-feira, Matinha, quinta, quem são eles, sexta, boli-boli. Eita! Muito legal! Muito bom, muito bom mesmo. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Eita! Muito legal! Muito bom, muito bom mesmo. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Eita! Muito legal! Eita! Muito legal! Amém. 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 E aí, dando ênfase à trajetória de Lúdios Barreto, que defende a causa das mulheres do nosso país. Grande homenageada Lúdios Barreto e todas as mulheres do nosso lindo planeta. Aí, Benelli e Felipe, fazendo sua performance na quadra. Ó, é o senhor da Ludée! Seu Deus do que a Lúdios Barreto, que defende a luz, ele 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 que defende a luz. Pra mim é um pedaço, a deus, eu vou liberar eu tô Eu não sei, eu não sei a palavra, não sei a minha capa Eu não sei o que eu lhe vou dar, eu me vejo a minha cor Eu não sei o que eu lhe vou dar, eu não posso ser o que quiser Ele é um pedaço, eu não sei o que eu lhe vou dar Música Amém. 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 Amém.